Desconecte a felicidade da tristeza A letra da música diz, tristeza não tem fim, felicidade sim. Decida, porque só você pode fazer uma escolha para dar fim à tristeza. Uma, ouvir valsa de Johann Strauss e Pai. Segunda, coloque uma música alegre em um momento sublime vivido por você e dance com o cabo da vassoura, se não tiver companhia. Terceira, caminhe no parque olhando as árvores, a natureza abundante de amor e melhore sua saúde, sua energia. Caminhar faz um bem incrível ao corpo. Lembre-se de que a energia está sempre em movimento e nós precisamos movimentar o corpo também, para que haja um equilíbrio entre o interno líquido e o interno materializado. Quarto, escolha deixar a tristeza em um cantinho florido de um jardim, para que se transforme em luz. E o aroma emanado, permita todos que por esse lugar passarem, voltarem a ser felizes, libertando a felicidade sequestrada por uma tristeza antiga. Quinta, expire sua tristeza e agradeça a beleza das flores, as gotas de orvalho sobre ela. Quinta, se você perdeu um ente querido, mais um motivo para desconectar a felicidade da tristeza. Em homenagem, honra, gratidão a essa pessoa ou até um animalzinho, lembre de momentos felizes juntos, da música que os dois gostavam. Temos a capacidade de reviver, relembrar momentos maravilhosos e a nossa energia imediatamente nos abraça. Sexta, sorria em agradecimento ao local que pisa, a roupa que veste, a comida que alimenta seu organismo. Há muito a agradecer e volte a sorrir. Decida liberar sua felicidade e seja feliz. Compartilhe com pessoas que precisam sorrir. Você sente que agora pode sorrir? Por qual momento? Escreva-me. Por qual momento? Escreva-me.